O Democratas encaminhou favoravelmente a reforma até para manter uma posição de coerência. Quem mostrou-se extremamente incoerente foi o governador e foi o próprio PT, que não se posicionou em Brasília, no caso do PT votou até contra a reforma a nível nacional e chegou aqui e fez talvez até uma reforma mais dura do que a que foi feita pelo Congresso. Agora, nós não, nós mantemos a nossa coerência, a nossa postura de responsabilidade e compromisso com as futuras gerações, porque, na verdade, o que está em jogo é a capacidade do poder público de continuar pagando não só os seus aposentados, pensionistas, mas os próprios ativos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque hoje nós temos a gestão municipal mais bem avaliada em termos de gestão fiscal do Brasil. Temos uma prefeitura com as suas contas inteiramente equilibradas, que honra todas as suas obrigações em dia, que é inteiramente adimplente, mas que ainda assim, olhando para o futuro, sem dúvida, uma série de temas que são, eu diria que desagradáveis, porque eles, de certa forma, mexem com vantagens, com direitos de certos setores e, é claro, o servidor público tem que ser respeitado. Não existe gestão eficiente sem um servidor comprometido, mas também é preciso que o próprio servidor compreenda que, no caso do município, nós teríamos que fazer ajustes na Previdência, sem o que, a médio e longo prazo, isso pode comprometer a cidade. E veja que eu não estou falando nem em relação à minha gestão. Em tese, eu poderia concluir o meu mandato sem fazer nada e deixar ir para uma posição mais, eu diria que populista, jogando para a plateia, ou preocupado com o calendário eleitoral, e nada disso está pesando em função do grande legado que a gente quer deixar para a cidade, que é de uma prefeitura com as suas contas inteiramente organizadas.